Bagunçar o time todo, o Rodriguinho é um abuso Bagunçando tudo, bagunçando tudo Craqui internacional, deixa o zagueiro maluco Eu acho que seremos uma equipe mais ofensiva Pasmem, mas seremos uma equipe mais ofensiva Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein E aí manos e minas do Mineirão É isso mesmo o que você está vendo Eu cheguei nessa porra Pra narrar a nossa estreia na Copa Liberta Suas Dores da América Que mais parecia um campeonato sul-americano de polo aquático E antes de começar a narração mais louca do Youtube Já deixa sua curtida no vídeo E quando acabar o mesmo compartilha essa porra pra todos os seus amigos O Cruzeiro estreou nesse campeonato maravilhoso contra a equipe do Huracan Que é mais conhecida como equipe do Ramonstro Ávila A transmissão da partida foi uma porra O negócio estava travando mais que meu cartão Assistir uma partida no Facebook É pior do que receber os parentes na sua casa Falando do jogo na piscininha Stadium O Cruzeiro foi meramente melhor Porém teve algumas dificuldades de chegar no gol adversário Na cobrança de escanteio do Rames Rubinho Quase fizemos um gol com Rodriguinho com essa cabeça de amolar Falcão Pena que o boludo defendeu Só que depois disso o rei Driguinho não teve misericórdia O Jimmy Neltron da Toca recebeu um puta tapa de qualidade monstra do Rames Rodrigues Brasileiro digno de Oscar O Rodriguinho, mesmo puxado pela camisa Conseguiu chutar cruzado e abrir o placar para o Cruzeirão Puta que pariu Quem precisa de Arrascajudas quando temos o Rodriguinho Que juntamente com o Diado Neves São os melhores meias do futebol Em cinco jogos pelo Cruzeiro O Jimmy Neltron da Toca tem três gols e uma assistência E para manter a vitória em uma Libertadores fora de casa Que não vinha desde 2001 O Mano Menezes recuou Resultado Nós torcedores sofremos mais que as crianças da África No segundo tempo o Mano quis inovar Já não bastava gostar de jogar com três volantes O Mano Menezes colocou o Fabrício Bruino para marcar o Murilo que estava fazendo cagada E assim tivemos três zagueiros E com isso o próprio vocalista do Metallica Foi expulso por infringir as regras de seguro de vida da nação azul Puta que pariu Raja sofrência No final de partida o Jean-Louis de Fábio ainda fez uns milagres corriqueiros E evitou o empate do time do Huracan 1 a 0 na nossa primeira partida da Libertadores Um jogo sofrido e feio pra caralho Porém continuamos nossa caminhada rumo ao tri E conquistando três pontos importantes fora de casa Enquanto tem time pequeno de Vespasiano Pegando entre estado de nós o Mineirão Achando que ia largar de ser time pequeno KKK Gol do Serro Portenho E é isso aí De 1 a 0 a 1 a 0 vamos conquistar a taça Deixa sua curtida Se você gostou da narração da depressão Compartilha com os amigos e se inscreva no canal Rumo aos 61 mil inscritos Valeu, falou